Há também cada vez mais espaços de comércio alternativo, reúnem várias opções. Por exemplo, vendem roupa e maquilhagem ou roupa e cabeleireiro. O conceito já não é novo em Portugal, mas está a ganhar forma e adeptos. São lojas que vão para além do óbvio. Oferecem mais do que um serviço a quem por lá passa. Neste caso, além de roupa pode comprar também um penteado novo. É a primeira vez que eu vejo um penteado de roupa com um penteado no interior. É uma boa ideia. Muito bom. Muito boa ideia. Sim, sim, eu encontro muito bom porque pode ser isso, entrar normalita e sair bem arreglada com um vestido bonito, não? Está muito boa a ideia. Você sabe que há um salão de roupa? Eu só vi isso, sim. O que você acha? Eu acho que é uma boa ideia. Eu acho que há mais e mais empresas que precisam esse tipo de conceito, que você venha e tenha o seu cabelo feito e talvez tenha um novo look em um dia. É uma boa ideia. Para quem achar a ideia confusa ou desconfiar desta mistura algo sui generis, saiba que nesta loja o conceito começou há qualquer coisa como 12 anos. Os clientes são vários, de todos os géneros, e muitos particularmente adeptos dos cortes de cabelo. Eu venho estar mais por causa da parte do cabeleireiro. Mas gosto, gosto. Já comprou cá a roupa ou não? Não, roupa nunca. Não faz muito mústico. Eu vi mesmo pelo cabeleireiro, que amigos meus disseram onde é que era e nem estava à espera de ver uma loja de roupa. Há uma aderência muito grande. Portanto, foge do tradicional. E nós quisemos, desde o início, marcar essa diferença. Portanto, conseguimos colocar uma situação de um cabeleireiro dentro da loja, mas muito descontraído. Portanto, é um espaço muito informal. Isso faz com que as pessoas se aproximem. Aqui o conceito novo é o de fast make-up. Desta vez o espaço junta roupa com maquilhagem. A ideia é uma intervenção de beleza rápida e a bom preço. Tentámos consolidar o meu curso de maquilhagem com a loja. E então surgiu a ideia de um fast make-up, que é uma maquilhagem rápida, barata e com bons produtos. E o que é que acha deste conceito? Acho ótimo, acho que tem os três dias que qualquer cliente quer, faz-me bonitas, é bom e barato. Está muito bem. Se tu podes comprar uma pequena roupa e maquilhar-te a la vez, é perfeito. Crees que esse é um conceito que vai começar ou que vai... Eu acho que sim, que pode ser uma ideia acertada. As pessoas, mesmo que não conheçam, estão aqui um pouco, estão a ver roupa, de repente acabam por fazer a maquilhagem ou então quem veio fazer a maquilhagem depois acaba sempre por levar alguma peça de roupa como eu. A roupa que aqui se vende é para homem e mulher. Serviço de maquilhagem rápida, apesar de pensar demais para as mulheres, ganha cada vez mais adeptos do sexo oposto. Como é que isto acontece? Acontece porque as pessoas têm que perder o preconceito de que só as mulheres é que se devem arranjar, só as mulheres é que podem ficar bonitas. Os homens também... Para as mulheres terem gosto no homem que tem ao lado, os homens também se devem cuidar um pouco. Os homens trabalham na noite nos bares, os que estão a aderir. 99% são mulheres. Passei aqui e vi que tinha face make-up, desde naquele momento estava a precisar. Mas já conhecia o conceito de face make-up então? Não, não, conhecia aqui nesta loja. Tomar um café numa livraria, beber chá e comprar música no mesmo espaço, ou juntar roupa com maquilhagem ou cabeleireiro. São combinações que já existem e que, segundo dizem, resultam. Esperam-se agora outras ideias para mais misturas de sucesso. Que crees que é a próxima combinación que pode resultar que ninguém tenha feito. A mi me gostaria ropa e livros. Por quê? Porque assim meia escultura e moda.